Você é recém-formado, está se formando e não sabe ainda onde vai trabalhar? O concurso do Banco do Deste está para ser lançado. E essa pode ser uma excelente oportunidade para você começar a carreira já em grande emprego. Isso aconteceu comigo também em 2012. Em 2012, eu estava me formando com os gênios de empresas e não sabia ainda quando eu me formasse onde é que eu iria trabalhar. E no mesmo ano, tive a oportunidade no concurso da Caixa Econômica Federal ainda naquele ano. E claro, com muita estratégia e dedicação, consegui aprovação nesse mesmo concurso. E assim, meu primeiro emprego público. E eu sou a prova viva de que com o estudo, sim, você muda de vida. E eu vou te ajudar a conseguir o mesmo que eu consegui lá em 2012. E no dia 25 de janeiro, vou te apressar o projeto Ser Bancário. Onde eu vou te mostrar como, com estratégia e dedicação, a gente vai te levar, sim, a aprovação nesse concurso do Banco do Deste. Que está com o edital iminente aí de sair no finalzinho desse mês. E claro, te ajudar a conquistar a sua vaga no seu primeiro emprego público. Para se inscrever, é só clicar no link aqui embaixo, deixar seu e-mail e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que é totalmente gratuito. Então, não perca mais tempo. Te espero lá.